E aí, Cris, fonte do funk! Moleque bravo, solta mais uma, solta! Ha 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 ha! Desse jeito que tu tá virado cheio de vagabundo Eita novinha, ta mambando todo mundo Eita novinha, ta mambando todo mundo A mamada corna é boa, a gente do casquete Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete A mamada corna é boa, a gente do casquete Eu tava dormindo, ela me acordou com boquete Eu tava, ela me acordou com boquete Tá com pisces na língua, ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, 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 jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Ela mama de aparelhinho, ela mama com pisces na língua A safada é muito brava, mama meme não resista Tá com pisces na língua, ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Desse jeito que tu tá virando cheio de vagabundo Eita novinha, tá mamando todo mundo Eita novinha, tá mamando todo mundo Eita novinha, tá mamando todo mundo A mamada cola é boa, a gente do casqué Eu tava dormindo, ela me acordou com um bocete Eu tava, haha, ela me acordou com um bocete A mamada cola é boa, a gente do casqué Eu tava dormindo, ela me acordou com um bocete Eu tava, haha, ela me acordou com um bocete Ta com piscese na língua, ela mama a tropa toda Ela mama de aparelhinho, ela mama com pince na língua A safada é muito brava, mama mesmo e não resista Tá com pincezinho na língua, ela mama a tropa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada